Queria começar falando que esse vídeo não é legal, porque o que eu vou dizer agora provavelmente vai deixar um gosto mais azedo do que aquele que você sente quando você acorda todo dia de manhã. O mundo é injusto e provavelmente a sua vida não faz sentido. O mundo é injusto. Não espere que por ser uma boa pessoa a sua bondade vai ser recompensada. O mundo não funciona como uma caderneta de poupança. Quer dizer, se funcionasse seria pior, porque você já viu como é o rendimento de uma caderneta de poupança? Não espere que honestidade vai te trazer riquezas, que pessoas corruptas vão pagar pelos seus crimes, ou que vão parar de colocar uva passa no arroz na ceia de Natal. Ser desonesto é tipo usar o código da Konami. Não vai te fazer zerar o jogo, mas vai deixar tudo mais fácil. A diferença é que no mundo real, se você for pego, você vai pra cadeia. A não ser que você seja amigo do Gilmar Mendes. E de repente você olha pra sua vida e você percebe que ela é que nem a letra do Djavan. Não faz o menor sentido. Sua vida é uma repetição de esforços que no final nada faz sentido e foi tudo em vão. O que você faz parece tão inédito quanto um filme na tela quente. É a hora que você enxerga que sua vida é tipo um saco de Ruffles ou um pastel de feira. Que todo o seu esforço, que toda a sua luta foi apenas atrás de vento. E você se pega perguntando se não seria melhor, em vez de ser um saco de Ruffles, se sua vida não fosse um saco de fofura. E esse foi um spoiler da sua vida. Mas será que tem solução? Eu não sei, mas eu tenho aqui algumas sugestões. A primeira sugestão é, pare de ser uma pessoa boa em troca de recompensa. Porque se a vida manda uma recompensa pra quem é bom, ela manda através dos correios. Ou seja, uma hora vai extraviar. Principalmente se ela pegar a Avenida Brasil à noite. Outra coisa é parar de pensar no amanhã. Vivo hoje, carpe diem. Aliás, uma dica pra viver bem é você ver pessoas que têm essa tatuagem carpe diem e fazer tudo o contrário do que elas fazem. E coloque também na sua mente que, embora tudo que já tenha sido feito, experimentado ou vivido por alguém, tudo que vier na sua mão é totalmente inédito, porque todo dia é diferente do outro, por mais parecido que seja. Até porque você não é a mesma pessoa de anos atrás. Quer dizer, a não ser que você seja o Steve Rogers. O que eu tô sugerindo pra você é você mudar a sua forma de ver o mundo e a vida. Isso não vai tornar o mundo menos injusto ou a vida menos sem sentido, mas vai te deixar um pouquinho menos infeliz. Essa é a minha opinião e se ela mexeu com você, eu convido você a interagir comigo. Todo mundo tem alguma coisa boa pra acrescentar na vida de alguém. Talvez não seja seu caso, mas não custa nada tentar. Então fique à vontade pra comentar e interagir comigo. Eu também quero convidar vocês a conhecer meu outro projeto, Oscar Ecuso, e eu ficaria muito feliz se você assistisse e se inscrevesse lá no canal. Me siga nas redes sociais, você pode, por exemplo, ir numa foto minha no Instagram e comentar a hashtag vaicareca, que eu vou saber que você veio por conta desse vídeo. É isso galera, eu espero ter feito vocês refletirem um pouquinho sobre a vida de vocês. Muito obrigado pela sua audiência e um high five a todos.